A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar Mas eu lutei contra uma voz ruim dizendo para eu voltar Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra Depois você nega, mas quando a voz de Deus ouvi Logo eu me decidi, pois a sua voz mais forte veio E me disse assim, não vale a pena tropeçar Na última pedra, não olhe para trás Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado E aos que com ele convivem No ar, o programa A Última Pedra O que é o tratamento para a cura dos vícios? Depois de passar muitos anos escravizado pelos vícios Inclusive a cocaína e o crack Rogério Formigoni alcançou a cura definitiva Em fevereiro de 2014, já curado há 20 anos Formigoni resolveu colocar em prática o que descobriu Com um método revolucionário Diferente de todos os que já existem E que não requer medicamentos, internações E sem custos Formigoni precisava de um local para atender os viciados Foi quando a Catedral da Universal em Santo Amaro Cedeu um horário aos domingos O local comporta cerca de 6.500 pessoas sentadas Grande, né? Não para o número de famílias e viciados que existem hoje Claro que no início Sem muito respaldo para a sua tese Que afirma que o vício é um espírito Rogério Formigoni contava com um número pequeno de participantes Cerca de 300 pessoas Porém, quando os resultados foram surgindo E começaram os relatos de pessoas curadas O número aumentou Desde que eu peguei firme, há 4 meses atrás A vontade foi embora, sumiu Nunca mais eu tive vontade Acabou Acabou Sente o cheiro da cocaína Faz um teste, só para a gente fazer um teste Não, sério, sente Não, não quero não Tá nojo Ah sim, não posso nem chegar perto, tá muito nojo Desde domingo passado Sim Tá muito nojo, sério Hoje você tá curado há quanto tempo? Há 5 meses 5 meses sem vontade, sem desejo, sem nada? De nada Eu não lembro nem que eu fumava cigarro Que eu fumava desde os 11 anos Pagou quanto? Nada O horário das 15 horas começou a ultrapassar a capacidade permitida Chegando a receber, em uma só vez, cerca de 8 mil pessoas Mais um horário, agora, às 18 horas Teve que ser aberto, para atender aos dependentes e seus familiares Hoje o tratamento conta com os dois horários lotados Mas você acha que parou por aí? Devido às milhares de pessoas curadas dos vícios Em pouco tempo, o tratamento para a cura dos vícios ganhou credibilidade E depois de percorrer vários estados do Brasil Hoje, percorre o mundo Boa noite Como levar bem? Boa noite Boa noite Como você está? Ruda me dá A luz ruta Mais de 700 mil pessoas já participaram do tratamento para a cura dos vícios Só em 2015, o especialista na cura dos vícios Esteve em mais de 30 países Como Estados Unidos, África, Espanha, Suíça, Inglaterra e Rússia E não para por aí Nas últimas semanas, Rogério Formigoni esteve na Angola No Japão e em Hong Kong Veja como foi Na Angola, participaram da caravana mais de 5 mil pessoas Formigoni esteve no Japão Onde estiveram reunidas mais de 3.200 pessoas E em Hong Kong Onde estiveram mais de 1.400 pessoas Autor do livro A Última Pedra Com mais de 2 milhões de cópias vendidas Formigoni garante a eficácia deste tratamento Ele é assertivo em dizer Que existe cura para o viciado Como não dar crédito a um tratamento Que percorre o mundo inteiro E prova com fatos e dados Que vícios tem cura Não espere mais E nem insista com métodos que você já sabe que não funcionam Participe também do tratamento para a cura dos vícios Lembrando que o tratamento é gratuito E acontece todos os domingos Às 15 e às 18 horas Na Avenida João Dias Número 1800 Em Santo Amaro Todos os domingos Nós temos provado Para milhares e milhares de pessoas Que o vício tem cura sim E que nós não estamos aqui Falando de sofismas Mas de um tratamento revolucionário Um tratamento que funcione Que tem provado isso Através do depoimento de milhares de pessoas Não só milhares de pessoas Aqui em São Paulo No Brasil Mas também no mundo afora Porque o Bispo Formigoni Como você acompanhou Vem percorrendo vários países Só nesse último mês Foram vários países Como Angola O Japão A Hong Kong E agora Nessa última semana Esteve Na Itália Em todos os lugares Há o resultado Em todos os lugares É apresentado para as pessoas O fim Desse sofrimento O fim Dessa prisão Chamada vício Você que vem vivendo Essa situação Você que vem presenciando Esse drama Na sua vida Na sua família Você vem perdendo Através Do próprio vício Ou quem sabe Com internações Medicamentos Tratamentos Que você já tentou Você já tentou E não deu certo E até O dono da clínica Até o especialista Em si Já afirmou Para você Que essa doença Que o vício É uma doença Incurável Progressiva E fatal Nós temos provado O contrário E nesse domingo Agora Esse próximo domingo Dia 29 A caravana Da cura dos vícios Com o Bispo Formigoni Volta ao Brasil Aqui em São Paulo Você que Nos acompanha De qualquer parte Do Brasil É oportunidade Que você tem De ficar livre Desse vício Também O tratamento Já acontece Todos os domingos Aqui na João Dias Mas esse próximo domingo Dia 22 Se prepare Porque o que já é forte Vai estar ainda mais forte Com a volta Do Bispo Formigoni Aqui pro Brasil Na Avenida João Dias 1800 Preste atenção Nessa matéria Vamos acompanhar mais O que vem acontecendo Nesse tratamento Que tem provado Aí com fatos e dados Que é possível sim Ficar livre do vício Seja ele qual for De uma vez por todas Acompanhe Atenção Você fumante Cigarro fumava quanto? Dois, três massas por dia Para o cigarro É no máximo Dois massas Três massas por dia Fumava três carteiras De cigarro por dia O que você sente que mudou Agora numa vida Sem cigarro? O jeito Mauado que eu tinha Eu não sentia Mas eu sentia Muitas vezes Estava perto de uma pessoa A pessoa ficava assim Mas só que eu não notava Hoje Hoje eu já não fumo mais Quando uma pessoa que fuma Chega perto de mim Eu sei o que era o cigarro E se você fume Não sabe que desconforto é esse Está na hora de descobrir Você vai falar com a pessoa Aquele hálito de cigarro Que você tinha assim Forte Nossa, hoje Passa gente perto de mim Vai fumar um cigarro Já chega Sai até de perto Porque não aguenta Quem passa o dia com fumante Sabe o quão desagradável Esta convivência pode ser Mas atenção Fumantes ativos e passivos Esse vício tem cura 35 anos fumando De uma noite para o dia Você parar É uma coisa muito grande E não sentir vontade Que passar uma pessoa Perto de mim Ou estiver falando com alguém Que esteja fumando Não dá vontade Outros vícios Entretanto Merecem ainda mais A nossa atenção O meu vício era Todo tipo de droga O que tivesse eu usava Entendeu? Crack, maconha, lança, cigarro, cola, esmalte de unha, solvente Eu fui viciado em álcool e drogas e cocaína Por oito anos Cocaína é um ano Álcool, cigarro e cocaína 16 anos, nos últimos quatro anos cocaína Meu vício era bebida, maconha, cocaína Cheguei a usar lança e perfume Comecei a usar cocaína com 17 anos Aonde eu conheci o tráfico Aonde que acabou com a minha vida Quanto tempo você ficou envolvido com a cocaína? A cocaína fiquei com 13 anos Eu tive sete anos no vício da cocaína E perdi muitas coisas por vício Vícios que levam as pessoas a viver de maneira degradante O pior foi roubar Roubar minha família, minha mulher Minha mulher não merece o que eu fazia Roubei ela, roubei Eu vendi minhas coisas, entendeu? Celular, já tive vários celulares já Pedi tudo pra droga Vendi edredom Edredom caro Vendi coxas, entendeu? Vendi um bujão meu De casa Quer dizer, isso é o fundo do poço mesmo Celular já dava pra abrir uma loja Celular já Que foi vários celulares Vários Celular de 800 reais, 700 reais Eu vendia por 30 reais, 40 reais Foi muito difícil quando eu descobri Foi terrível Uma sensação desesperadora mesmo Não parava emprego Não tinha responsabilidade com nada O fundo do poço foi quando eu vejo minha própria mãe Indo atrás de mim na rua, né? Não dormia à noite Ficava preocupada comigo Perdi carro Perdi Família, né? Muitas famílias viraram as costas Não aguentavam Contra o meu vício Batia na minha mulher Eu queria parar Eu não conseguia Eu falava Era só mais um Todo dia era um, dois Eu não conseguia Eu ousava Chegava em casa Passava Ficava triste Chorava Fui preso Por causa do vício, né? O vício te leva a fazer muitas coisas Que você menos imagina O vício já te levou a fazer Que você não imaginava que teria coragem Ah, o vício já me fez eu perder relacionamentos Ficar noites e noites fora de casa Vender carro barato Pra poder satisfazer a vontade da droga De ir pra balada Desde esse tempo Eu fui preso em três estados Entendeu? Eu fiquei de menor preso em Brasília Depois fiquei de maior lá Fiquei preso de maior também Depois fui pra Teresina, Piauí Puxei um tempo lá Maranhão Juntei tudo Quase dez anos preso Por causa da droga Perdi família Minha mulher Entendeu? Perdi moto Bens Confiança Dignidade Juntando tudo, né? Eu tive dois carros também Eu vendi Duas motos Mais de 20 mil Sei lá Mais ou menos isso Entendeu? O Aguinaldo foi viciado durante 21 anos E sair do Brasil Não resolveu em nada a sua situação A cocaína eu usava desde quando eu tinha 16 anos de idade, né? Hoje eu tenho 36 E o crack depois que eu fui pros Estados Unidos Fiquei lá três anos, sete meses E por maus influências e amigos e balada Eu caí no crack No crack então morando nos Estados Unidos Sim, morando nos Estados Unidos Aí faz nove anos que eu uso o crack Deixei de usar a cocaína pra usar o crack Meu fundo de poço foi perder carro, moto Eu era casado há 14 anos Me separei Minha esposa não aguentou e foi embora Mas com o tratamento para a cura dos vícios A sua realidade mudou Domingo passado eu vim com meu irmão Na cura dos vícios Com o tratamento De domingo pra cá Eu não usei mais droga Não usei mais o crack Nem a cocaína Nem o álcool De domingo a domingo eu engordei 4 quilos E o domingo passado eu pesava 65 quilos Quando eu vim pra cá E ontem eu me pesei 69 Não sinto vontade de usar droga Nem beber álcool Nada Nada E agora todo domingo ele vem de longe Mas não perde um dia sequer Eu sou de Morro da Fumaça, Santa Catarina E de Morro da Fumaça, São Paulo Deu 14 horas de viagem Você veio só pro tratamento da cura dos vícios Só pro tratamento da cura dos vícios Hoje eu tô curado E hoje eu falo pro povo lá Da minha cidade onde eu moro Ou Criciúma, ou Içára, Morro da Fumaça As cidades mais perto da minha cidade Se quiser vir no tratamento Trago eles pra ser curado do jeito que eu fui curado Porque muitos dizem Ah, a droga não tem cura Pra mim teve Todo domingo 14 horas de viagem pra estar aqui Pra estar aqui 3 horas da tarde E o Aguinaldo não é o único a percorrer longas distâncias Para estar aqui aos domingos Eu sou do Rio Grande do Norte Quanto tempo de viagem é de lá pra cá? No máximo 2 dias e meio de viagem A gente é do Maranhão Uma cidadezinha pequena do interior do Maranhão Chamada Itinga Pra gente vir de ônibus A gente ficava 3 dias no ônibus Mas a gente veio de avião Foi um dia mesmo Vocês vieram só pro tratamento? Só pro tratamento Sou de Recife, Olinda Se você sofre com qualquer tipo de vício Ou conhece alguém que passa por essa situação Não perca as esperanças Vício tem cura Tem quanto tempo que você tá aqui no tratamento? Uma semana Uma semana Hoje, eu tenho 8 dias hoje E eu falo pra você que tem cura sim Todo esse tempo de viagem tem valido a pena pra você? Tem valido a pena Quanto tempo você tá aqui no tratamento? 6 meses Vai fazer 32, 34 domingos já Quanto tempo você tá curado? 6 meses Mudou tudo Dá pra sentir pelo meu interior Eu tenho pela certeza Tipo assim As coisas com isso tudo dá certo Trabalho, família Tem uma semana que eu tô curando as drogas Sem vontade, sem desejo Então eu creio que aqui tem cura Eu tô tendo dignidade Eu tenho mais caráter Onde eu chego as pessoas me respeitam Entendeu? Eu não sinto mais vontade Tenho nojo Entendeu? E... Procurando sempre melhorar cada dia mais O que mudou na sua vida aí Nesse tempo agora sem vista nenhum? Eu estudo Tudo, tudo, tudo 100% A fisionomia A pessoa Maneira Tudo Praticamente mudou tudo Um local de acesso facilitado Que conta com um amplo estacionamento E com uma escolinha para receber as crianças Portanto, não crie dificuldades Vem ao tratamento para cura dos vícios Todos os domingos, às 15 e às 18 horas Aqui na Avenida João Dias, número 1800, Santo Amaro Ele tem a cura Ele tem a cura Com métodos revolucionários e estilo assertivo O especialista Rogério Formigoni, autor do livro A Última Pedra Com mais de 2 milhões de cópias Promete a cura e a felicidade para usuários de drogas e familiares de dependentes Quando especialistas em dependência química são questionados sobre a cura A resposta é unânime Eles afirmam que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal E que não há possibilidade de cura Mas Rogério Formigoni confronta essa ideia Rogério Formigoni foi viciado em várias drogas Inclusive na cocaína e no crack Ele chegou a fumar em um só dia Sem pedras de crack Curado há 20 anos e sem recaídas Vontade ou fissura Formigoni tem apresentado essa tese por todo o Brasil E também ao redor do mundo Ele já esteve em mais de 30 países Dentre eles, Estados Unidos, África, Rússia, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Japão, Hong Kong, Angola e Filipinas O número de pessoas que já participaram de suas palestras já soma mais de 700 mil Só que na Zona Sul, em Santo Amaro, todos os domingos são reunidas mais de 13 mil pessoas Entre dependentes e codependentes Formigoni já realizou palestras até mesmo para equipes médicas Onde apresentou sua metodologia de cura E também apresentou o tratamento em um evento Onde estavam reunidas várias autoridades políticas Como prefeitos, deputados e governadores Inclusive, a presidente Dilma Rousseff Rogério Formigoni tem sido convincente em sua tese Entre vários argumentos, ele afirma que o que domina a mente do viciado Não é a substância, e sim um espírito O espírito do vício Baseado nesta tese, ele criou um método de cura Que garante ser eficaz Levando em consideração que além de argumentos Uma tese precisa de fatos e dados para ser comprovada Formigoni tem apresentado milhares de pessoas curadas Veja os depoimentos que podem ser facilmente encontrados no nosso canal Youtube.com barra vício tem cura oficial Bom, e neste domingo agora então A volta da caravana para a cura dos vícios Aqui para João Dias 1800 em Santo Amaro O Bispo Formigoni estará neste domingo Dia 29 Tanto às 15 horas Como também às 18 horas Não importa a distância Como você acompanhou Pessoas de todo o Brasil Não vem medindo esforços Afinal de contas Não estamos falando de uma palestra De um culto De uma reunião Estamos falando de cura Um método que cura Que funciona E essas pessoas que tem vindo E já determinadas Já tem vindo Porque não aceitam mais a opressão Domínio do espírito do vício Porque por detrás do vício Existe a ação de um espírito O vício é um espírito Por isso que a metodologia de fé Que nós temos nesse tratamento Funciona Porque nós não combatemos a química Pois sabemos Até porque já fomos viciados E hoje estamos curados Sabemos que o vício não é a química Mas que a raiz dele é um espírito E temos o método que arranca o espírito do vício Trazendo a cura para qualquer vício Seja qual for o vício Seja qual for o tempo que você Vem sendo escravo desse vício O que você precisa é se revoltar Se revoltar com a situação Porque por detrás do vício Ou por trás do vício Existe um sofisma Uma ideia falsa de que você não consegue De que para você não tem solução De que para você não tem jeito Mas é mentira Tem solução sim Pessoas vêm a esse tratamento Totalmente desacreditadas Mas quando chegam aqui Elas aprendem então Uma fé consciente Elas aprendem nesse tratamento Elas descobrem nesse tratamento Que elas podem sim ficar livres Que vício tem cura E o resultado, claro É a cura A cura total A cura completa E não só a cura do vício Não só a cura do vício Preste atenção Nesse tratamento Não é só a cura do vício É a mudança completa Porque assim como Quando entra o vício Entra também a miséria Os problemas As brigas A separação A depressão Uma série de problemas O pacote do vício é completo Quando se arranca O espírito do vício O causador do vício Também muda tudo Família Casamento Muda a vida da pessoa Por completo Como aconteceu Com esse casal Preste atenção Porque depois de curados Eles ainda Aprenderam A reconstruir A mudar A sua vida A sua situação Através De uma revolta consciente Acompanhe Simone E o Samuel Tinha visto de que? Cocaína Cigarro Maconha Nossa perfume Bebida E você? Prostituição Cheguei a me envolver Também com mulher Né Bispo E todos isso aí Que ele falou Eu também tinha Usava junto com ele? Sim senhor Nós usava junto Quer dizer No tratamento Vocês estão há quanto tempo? Um ano e meio Mais ou menos Vocês vieram para o tratamento Estão curados? Curados Pagaram alguma coisa Para se curar? Não senhor Não pagamos nada Seis meses atrás Na outra Fogueira Santa Como estava a situação De vocês? A nossa situação Estava toda amarrada A gente tinha um próprio negócio Que era o salão de cabeleireiro E não estava entrando Em lucro nenhum Estava com a vida financeira Toda amarrada Aluguel atrasada A moto atrasada Os nomes sujos Então a nossa vida Estava toda amarrada Na área financeira Quer dizer Além de não entrar nada Quer dizer Estava amarrado A ponto de não ter renda Estava tudo Nome sujo Dívida e tudo Sim senhor Estava desse jeito Até o aluguel do salão Que ele trabalhava Até o aluguel estava atrasado De lá para cá Como está? Nossos nomes Estão limpos Deus nos deu Uma moto nova Zero Tem dois meses Que a gente pegou A chave dessa moto Está paga Quitada Está paga E assim Deus abriu uma porta Muito grande Uma porta de emprego Onde é uma empresa Que era impossível Nós dois entrar Porque a gente não tem Experiência nenhuma E aí Estamos nós dois lá E só esse mês A gente está com oito contratos Fechados Assim Caminhados Engatilhados Para fechar E nessa semana Já tem dois contratos Que está certo Já para assinar Um contrato de 300 mil E outro contrato De um milhão e duzentos Quer dizer Você era cabeleireiro Virou corretor do nada Sim senhor E está arrebentando Estou arrebentando Já fechou esses contratos Mas vamos dar testemunho De coisas novas e maiores Deus fez nascer em Israel Grandes líderes e heróis Em diferentes ocasiões E sob diferentes situações Deus chama os seus escolhidos Diversos heróis da fé Tiveram grandes experiências com Deus Conto O chamado de Gideão Foi um caso à parte Pois o anjo do Senhor Foi pessoalmente ao seu encontro O Senhor é contigo Homem valente O chamado de Gideão Mostra que ele tinha algo Que o diferenciava De seus antecessores A profunda expressão De revolta e indignação Com os seus problemas A mesma revolta de Deus Ai senhor meu Se o Senhor é conosco Por que tudo isso nos sobreveio E que é feito de todas As suas maravilhas Que nossos pais nos contaram Gideão faz parte Dessa lista especial De revoltados Pois o seu coração Carregava e pulsava A revolta de Deus Se você está revoltado Com os problemas da sua vida Chegou a sua vez De lutar Tomar uma atitude A revolta da fé Para provocar a mudança total Da sua vida Morgueira Santa De Israel No Vale de Gideão Através dessa revolta consciente Eu digo Para se conformar Você que vem sofrendo com vício Perdendo com vício E não é só o viciado que perde A família inteira perde A família inteira é atingida Da mesma forma A única diferença É que o viciado Ele faz o uso da substância Família não Mas com respeito As perdas Com respeito Ao sofrimento Psicológico A depressão A família também sofre junto E não dá para se conformar Acompanhando um programa Que apresenta Com fatos e dados As pessoas curadas Apresenta A prova De que vício tem cura Continuar perdendo Para o vício Continuar gemendo com vício Continuar sofrendo com vício Não basta apenas Acompanhar o programa Ou ligar pedindo Uma oração Porque Não é a questão de oração É um método O vício tem cura E nós Temos apresentado isso Para milhares de pessoas Agora A cura já começa aí Você que me acompanha agora Fumando Cheirando Você que Já fez trabalho Esposa Saiu de casa Ou Quem sabe Já vem perdendo Perdeu a empresa Perdeu Trabalho Perdeu família Vem perdendo tudo Você que acompanha Já começa aí A sua cura Mudando esse pensamento Entendendo Que o vício Tem cura Até agora Ninguém havia Apresentado isso Para você Até agora Ninguém havia Provado Para você Ou lhe mostrado Uma pessoa Que tenha vencido O vício Mas nós estamos Provando e mostrando Isso aqui Todos os dias Então mude Esse pensamento Se revolte Contra Essa escravidão Esse domínio E assim como O Samuel E a Simone Que você acompanhou Que não só venceram O vício Mas reconstruíram E vem reconstruindo A vida Vem prosperando Vem vencendo O pensamento De que para você Não tem mais jeito Porque as perdas Foram tantas Os danos Causados Por anos e anos De vício Foram tantos Que você chega A pensar Que mesmo Que você conseguisse Vencer o vício Ainda assim Não teria mais saída Porque as perdas Foram muitas Mas tem saída Sim Nesse tratamento Para a cura Dos vícios Você não só Vai ficar curado Do vício Como vai restaurar Toda a sua vida Domingo agora Tome essa atitude De fé Venha ao tratamento Aproveite a volta Do Bispo Formigone Da caravana Para a cura Dos vícios E esteja Num dos dois horários Ou às 15 horas Ou às 18 O Bispo Formigone Estará Nos dois horários Avenida João Dias 1800 Em Santo Amaro Vou ficando por aqui Você já sabe Que vício tem cura O que se passa No seu pensamento Amém.